Olá pessoal, eu sou Wilson Cardoso, coordenador do evento extensionista artes, educação e culturas, tensões e desafios na contemporaneidade, e venho aqui com um grande prazer anunciar que hoje, dia 10 de dezembro de 2020, a partir das 18 horas, estaremos fazendo a divulgação da primeira postagem de trabalhos enviados para o nosso evento, para a ocupação artística do nosso canal no YouTube, Artes, Educação e Culturas. Vamos deixar na nossa conta no Instagram o link para que acessem essa primeira veiculação dos trabalhos, essa primeira parte da ocupação artística que estamos fazendo, agradecendo imensamente todos e todas e todes que enviaram seus trabalhos, pedimos inclusive que quem ainda queira enviar seus trabalhos, que envie, porque teremos na semana que vem uma segunda postagem desses trabalhos, não deu para colocar todos de uma vez só, faremos isso em duas vezes, em duas partes, tá? Então, com grande satisfação que faço essa comunicação a todos e agradeço imensamente estarmos juntos até aqui, nesse ciclo de conversas, que tem sido um enorme prazer estar construindo junto com, não só com a equipe, né? Uma equipe fantástica, mas também com todos e todas e todos que estão nos seguindo, nos acompanhando e participando dos nossos encontros. Muito obrigado, um bom dia para todos. Olá, eu sou Janaína Rousseff, sou artista docente de teatro da educação básica e atuo na rede pública e privada de ensino aqui da cidade do Rio de Janeiro. Eu partilho aqui na ocupação artística uma ação que eu desenvolvi durante a quarentena chamada Arte em Tempos de Pandemia. O Arte em Tempos de Pandemia, ele é um perfil criado nas mídia sociais, no Instagram e no Facebook, cujo objetivo era convidar o artista docente da educação básica a refletir, a digerir esse momento em que vivíamos, de isolamento social, de incerteza, de uma maneira sensível, crítica e artística. A ideia era que a gente pudesse criar coletivamente um diário poético virtual, que registrasse esse momento inédito das nossas vidas sob a perspectiva da professora e do professor de arte da educação básica. 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 Meu nome é Anderson Pontes, professor e artista visual, e a minha poética como artista nasce em uma das minhas idas como professor. Pensando na perspectiva de que o capitalismo tem como base de produção a exploração da mão de obra, nós, os trabalhadores, somos destinados a executar tarefas que vão incorporar grande parte de nossas vidas, em longas viagens e jornadas de trabalho, dentro de um sentido de vida que não é determinado por nós mesmos, e sim pelas normas da economia. A partir dessa dinâmica imposta por fora, desenvolve-se no trabalhador um estranhamento de sua própria potência criativa, quando subordinada às exigências do mercado. Assim, a minha problemática nasce a partir da possibilidade de exercitar essa potência criativa com o intuito de deixarmos estranhá-las, assumindo-as através dos respiros de artista. A experimentação, que denomino como respiro de artista, tem como tentativa o resgate desse ímpeto criativo através da arte, e que está subordinado a esse mecanismo imposto por fora, permanecendo ocultado por conta do dia-a-dia extenuante que vive o trabalhador brasileiro. Em uma das minhas idas de trem à escola que eu trabalhava, localizada no bairro de Cosmos, na zona oeste do rio, permaneci sentado e segurando um lápis sobre uma superfície de papel durante um percurso de uma hora e meia, deixando o balanço do vagão interferir na minha mão. No final da viagem, o resultado foi uma composição de linhas abstratas no papel, mas o processo não terminou. Ao chegar em casa, com o auxílio da aquarela em Nanquim, identifiquei e fiz brotar figuras referentes à nossa realidade naquele emaranhado de linhas. Explorar momentos de respiro de artista no cotidiano maçante que vivemos é uma tentativa de reassumir nosso ímpeto criativo e ampliar nosso entendimento sobre outras formas de experienciar e fazer arte. Fomos condicionados a pensar que a arte contemporânea oficial foi e está sendo construída unicamente pelo ponto de vista do homem burguês dos grandes ateliês da zona sul do rio. Portanto, os respiros de artista também têm como finalidade a horizontalização dessa produção de arte, dando destaque também às poéticas fora desse padrão hegemônico, pois, afinal, um professor proletariado do subúrbio do rio também produz arte no interior do vagão de um trem. ... A CIDADE NO BRASIL 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 Olha no final, olha isso. O Brasil, a roça marcará, meu Brasil, a roça marcará, meu Brasil, a roça marcará. O Brasil, a roça marcará, meu Brasil, a roça marcará, meu Brasil, a roça marcará. O Brasil, a roça marcará, meu Brasil, a roça marcará, meu Brasil, a roça marcará. O Brasil, a roça marcará, meu Brasil, a roça marcará. O Brasil, a roça marcará, meu Brasil, a roça marcará, meu Brasil, a roça marcará. Na renascença, na história da arte, renascendo em um novo olhar da história Mundo digital, em redes sociais, em formas digitais de comunicação Um celular que estou filmando está sendo refletido no reflexo de outro celular desligado Que a bateria acabou Renascendo em novas perspectivas Que não são tão novas assim, são milenares A gente vai ampliando o olhar Vendo um todo E vendo que a história, essa história geral Da arte contada, universalizada, universalizante Ela cruza em contradições E dilemas E desafios Diáspora, ano, colonização, vulgo, turma Norte, perspectivas, horizontes Sublinhamento Qual minha digina? Ubuntu? Inquisição? Contém ou não contém? Adinkra? Akam? Bakungo? As raízes As raízes A volta A volta na origem Nas raízes Quebra pedreira Entra na terra Se nutre na água Expande no ar E encruzilhada Em encontros Forja um novo olhar Contido ou não contido A gente vai caminhando E construindo Outras perspectivas Dos nossos horizontes De olhar A humanidade Corlio Quebra pedreira Obrigado Paraolor E agora Paraolor Norte Amém. 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 Eu acho que todo encontro devia ter trilha sonora. Agora Mariana. Mariana e Pablo estão fazendo. Amém. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.